Música 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 E a parte do olho agora comendo ele, Midlane com o Zangmaquio, traga o E.V., vai lutar aqui, vai lutar com o Zangmaquio. Tem fé, escala, 4 kills pra cada time do gol. E Triple, o Ryder tá sempre para a 3, ele é um gol que ele tá tentando agora. Essa torre da Midlane e tal, o futebol aqui, de certa forma tentando segurar, tem um seed minion ali, mas não, tem jeito, vai cair essa torre, de 20 segundos a 3 pra equipe de Alijia M, o kit de parte internacional começou com o Beto, que na verdade foi encantado, esse time do Sport, ela foi bem forte. A torre da Midlane e o Correio do Brasil, duas kills. Não tá tão bem anunciado nessa defensiva, não é? A gente tem ali, tá certo, o cara, o PT, o Pato, o Sport, ele acaba, não, dando um futebol, a gente tem aqui, inclusive, da Município e Á. Cara, que lindo o trabalho, o time da Nuno mudando, chaves pra mim, consegui ar em cima dele, e o que eu falei quando ele tá ali? Mas erainho, olha só o lado da Suécia, que era isso, que era isso, vai fazer o Theyiros, que já os jogamos, que só vocês ficam a casa e e já saíram. E aí, tá na praia? Vai, 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 vai. PELA! 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 E aí por que certas dois jogadores do Chelsea tá ali sofrendo a repressão, Esse é o baixo, e aqui vocês inciderem e dentro da parte das áreas do grupo O Banco do Lasca, que é mesmo! Ogenca do Clona, o Lasca está sofrerando e vai pra sempre Aplausos O melhor dinheiro da�� Não está confunding King Pada pra bum em caixas Nossa, um surrender Olha só, rapaz Três forte pra galera Do Incredible Beer Aplausos 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 O que é isso? O Big King vem chegando ali pra pegar aqui! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! E olha só uma boa brincadeira daqui do Piondex. Chate, o Zara, o Tricelvato. Ele agora tenta ir pra cima do Faramontes, matando os últimos dois linders, os menores ali, do Vermelho. Mas uma molhada, não quero que tamo aqui, mas não. Na verdade, tem ultimente aqui no Twisted Fate, o guardão ainda tá ali, mas na sua hora dificilmente vai fugir. Olha só o Asha tá morrendo ali, é importante o Akel pegar essa kill, cara. É importante o Akel pegar essa kill, cara. É importante o Akel pegar essa kill, cara. É importante o Akel pegar essa kill. O Akel consegue pegar o Akel, no momento do jogo, decisivo, Akel. A primeira da luta, o Wink tá sempre com o cara, não voltando, a sua cara não vem, porque o Big King veio pro trás. Vamos! Enquanto fosse pisar lá. O Abelho pôr aqui, não sei sei lá. O Big King vai, 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 vai. O cara não tem que pisar, vai ficar, e muito provável, tem que raro. Oh,isms! O que? O que é? O que é? Onde é? Mas, não estamos conseguindo. E começou mais volta. O Lula, e o pro Mid King, dão um pouquinho pra ele, rapaz. Quatro jogadores da volta, só falta o Rigg pegar o Chachute pra fazer mais um Waze aqui. E meu caro, o Carlos Molosso Wale, a gente tem o grande campeão da Itália, que se remassa de Brasil, é o time coreano. Coréia! 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 Coréia!